Mesmo que o corpo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não muda E quanto tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, eu vou na moça A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal E eu finge ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Ninguém quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei A vida não muda A vida não muda